Bom dia, tarde e noite, galera. Mais uma aula de orientação de estudos aqui no dia 4 de 4 de 2022, do 2F, do Alberto, sei lá, T. Bem-vindos, bem-avindos. A aula de hoje eu vou pular um pouco aquela coisa horrível que eu tava fazendo na aula passada, que era a bibliografia e uns bodega toda. Eu vou pular direto pro assunto de novo, que vai cair na página lá pra frente, página 40 do PDF. Vou compartilhar com vocês, seguir por lá. Vou cortar a câmera, compartilhar o PDF e vamos fazer junto. Mentira, se não vem aula mesmo, então eu faço sozinho, né? Essa aula é pra parede, né? Gostei? Opa, o lugar errado. É o seguinte aqui, ó. PDF, olha que bonito, temos um PDF colorido, olha que legal, colorido. Situação de aprendizagem 2. Representando as ideias do texto. Então essa situação de aprendizagem é o quê? Pra você entender as ideias inseridas dentro de um texto, representando-as. Como que você representa as ideias do texto? Você vai ter que, literalmente, descobrir quais são as ideias internas ao texto. Você vai ler, interpretar, selecionar, fazer um esquema de mapa conceitual, de mapa mental. E é isso que você vai fazer. Pra você interpretar com o quê? A mensagem interna do texto. O texto é um texto do quê? De interpretação. Você vai precisar aprender a ler. A primeira aula que não foi resenha, não foi paráfrase. Então você tá aprendendo a ler um texto. Tá aprendendo os momentos do texto. E aí ele chega com uma introdução aqui, bem em minha boca, chamada o seguinte, ó. Olá, professor. Os esquemas, mapas conceituais e mapas mentais podem ajudar os estudantes a compreender melhor um texto. De fato, se você tem ali uma configuração de base, digamos, metodológica, um modo de apreensão, de selecionar as ideias, os momentos internos a um texto. E você entende esses momentos como conceitos. Esses conceitos são encadeados, descrevendo um percurso do texto. Você tá, de fato, compreendendo o texto. Então, é útil pra alguma coisa? Sim, é bacaninha. Beleza. E o que ele fala aqui? Tornando claras as ideias sobre o assunto que está sendo estudado. Que é esclarecer o texto em si. Se você ler ali um artigo, um artigo sobre células-tronco, e você vai lá e fala o seguinte, ó. Vou fazer um mapa dos conceitos. Anoto os conceitos numa folha de papel. Pesquisa os conceitos no Google. O pai e mãe Google, que dá a resposta de tudo. Faz essa elaboração conceitual junto a uma base de conhecimentos prévios. Estuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Lê o texto como um todo. Já aprofundou os conceitos. Aprofundou a conexão interna entre eles. Você compreendeu o texto. Na prática. Que garante pra você que caso perguntem pra você sobre o texto, ou seja, caia numa prova, você vai saber dizer o que o texto dizia. E se a questão for uma questão de múltipla escolha, você não erra. Se for uma questão dissertativa, você também não erra. Se você não erra, você é bem-sucedido. Se você é bem-sucedido, você é um bom estudante. Se você é um bom estudante, você passa na prova. Se você passa na prova, você sabe o que acontece. Então é bem isso. É um tipo de ensino metodológico pra aprimorar a sua capacidade de compreensão e leitura? Sim. Estão tornando claras as ideias e o assunto tratado no texto estudado. Esses recursos de autoaprendizagem, de meio que, entre aspas, afinco junto à matéria, permitem o exercício da autonomia. Você precisa estudar sozinho. Favorecendo o processo de aprendizado de modo significativo. Mas não é tão autonomia assim porque eu estou dando essa aula. Se eu estou dando a aula, quer dizer que não é tão autônomo. Você está dependendo da aula pra aprender a fazer o quê? Ler o texto. Selecionar os conceitos. Você é parcialmente autônomo, mas eu ajudo você a pegar o ritmo do negócio, pegar no tranco, pra chegar no texto e fazer a leitura conceitual. Então é isso. Partindo desse pressuposto, essa situação de aprendizagem tem como objetivos. Quais são os objetivos da situação de aprendizagem? Auxiliar os estudantes a terem mais autonomia em seus estudos. Ou seja, se virar sozinho. Beleza? Literalmente se virar sozinho. Dá um tempo aí que eu vou de água. Segunda coisa. Reenvolver os estudantes no processo de ensino e aprendizagem. Ajudando-os a interrelacionarem o que está sendo aprendido a partir de uma rede de significados estimulando o conhecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, ao ler o texto e ao entender os momentos do texto, os sentidos, as palavras-chave do texto, você vai ser auxiliado a entender o que o texto fala. Então tem um processo de ensino e aprendizagem. E vai fazer o quê? Interrelacionar aquilo que você está aprendendo do texto, o significado, o sentido, na rede interna do significado do texto. Ou seja, os múltiplos significados das múltiplas palavras dos múltiplos parágrafos que estimulam o seu conhecimento, que é quando você pega e fala Entendi o que eu li. Compreendi. Então a lógica é essa. Ensino e de aprendizagem. Ajudando-os a interrelacionar essa compreensão do que você aprende, do que você aprende. E a partir dessa rede de várias compreensões, você tem vários significados que estimulam a compreensão final do texto. Tudo isso basado em texto, tá? Porque você está aqui estudando uma matéria de livro, provavelmente. Terceiro ponto. Facilita a compreensão dos temas que são estudados. Sim, se você compreende os conceitos, você também compreende os temas abordados ali. Se você está trabalhando com células-tronco, com um texto de aborto, com um texto de, sei lá, armas químicas, você compreende através dos conceitos. Esses conceitos aprofundam a compreensão do tema em geral e você estuda com maior aprofundamento e maior apreensão do conteúdo. Então a lógica é essa. Por fim, nesse quarto momento, também faz o seguinte. Incentivar o desenvolvimento de habilidades que promovam o engajamento, a colaboração... Isso é bobeira, cara. Incentivar o desenvolvimento de habilidades que promovam o engajamento. Engajamento com o quê? Com o texto. A colaboração. Colaboração e o protagonismo. Colaboração com o quê? Com o texto. Você está colaborando com a matéria. Então, faz sentido, vai. Então vai a habilidade que vai promover você estar motivado e engajado ao ler o texto. A habilidade que vai fazer você colaborar com a informação, com o conhecimento, com os conceitos. E vai ter protagonismo na interpretação que é a sua visão de mundo, a sua leitura e a sua competência ao efetivar uma leitura junto ao conteúdo do texto que vai transmitir para você um conhecimento. Então, em certo sentido, sim, você desenvolve uma habilidade, um engajamento, uma colaboração e um protagonismo. Até vai, vai. Eu não gosto muito da palavra protagonismo, acho bem chato. Mas, seguindo em frente. Unidade temática representando as ideias do texto. Competências e habilidades do currículo paulista e competências socioemocionais. Aqui é um monte de balela que eu leio por ler mesmo. Porque, sendo sincero, eu não deveria ler. Isso aqui é uma coisa extremamente para o professor. Do livro do professor. E não é conteúdo do aluno. Mas, eu sou meio sem noção, eu quero matar o tempo da aula, porque essa aula aqui é um desperdício de tempo quando ela é dada para a parede. Então, para encher linguiça, eu faço a leitura paliativa, detalhada e minuciosa disso tudo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Competências e habilidades do currículo paulista e competências socioemocionais. Competências específicas da língua portuguesa para o ensino fundamental do currículo paulista. Número 3. Ler e escutar e produzir textos orais. Escritos e multissemióticos. Nossa, o que é multissemióticos? Circula em diferentes campos de atuação e mídias. Com compreensão, autonomia, fluência e criticidade. De modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo. É balela para dizer que você tem que se esforçar e descobrir que é diverso o ensino. Ler e escutar. Ler e escutar é o central ali. Segunda parte. Mobilização práticas... Mobilizar? Mobilizar práticas de cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos. No processo de compreensão e produção. Aprender é refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. Ok. Resumo. Nem sei resumir isso aqui. Vamos para frente, vai. Não tem frente. Agora vai para cima. Vamos para cima. Para cima. Habilidades do currículo paulista. Habilidade EF69LP34. Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura, como formas de possibilitar uma maior compreensão do texto e sistematizar... Sistematização de conteúdos e informações. Então aqui diz apenas para você dar uma grifada naquilo que você acha mais destacado e você selecionar aquilo que você acha o momento mais importante. É meio que pressuposto para você lembrar das coisas e encadear raciocínios. Objetivos de conhecimento. É o texto aqui com dois pontos. Fala o seguinte. Estratégias e procedimentos de leitura. Relação do verbal com os outros... Semioses. Eu não sei o que é semioses. Enfim. Procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. Semioses, nem sei. Foda-se lá pra frente. IF69LP32. Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas, impressas, digitais, orais, etc. Avalha na qualidade e a utilidade dessas fontes. E organizar esquematicamente, com a ajuda do professor, as informações necessárias, sem excedê-las. Com ou sem apoio de ferramentas digitais em quadros, tabelas ou gráficos. Tá, ok. O que é isso aqui? É meio como passar numa espécie de diário as informações. Objetivos do conhecimento. Estratégias e procedimentos de leitura. Relação do verbal com outros semioses. Outras semioses? Eu não sei o que é semioses, cara. Procedimento e gêneros de apoio à compreensão. IF69LP07A. Elaborar estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita, redesigning e avaliação de textos. Objetivos de conhecimento, textualização. E acaba aqui, por enquanto, aí sobe tudo de novo. E vai para as competências socioemocionais. que são as seguintes. Foco, responsabilidade, organização, determinação, persistência, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, respeito, confiança, autoconfiança e entusiasmo. Que é um tipo de pedagogia da psicologia. Você se tornar uma pessoa íntegra, mentalmente falando, para dar conta do estudo e das alienações básicas que você vai ter que enfrentar para chegar no mundo adulto dos esclarecidos. Pode ser assim. No mundo dos pseudo-intelectuais. Seguindo em frente. E agora, para um texto lá de baixo, na página cento. Cento não. 43. Tapas da situação de aprendizagem. Está pequeno o texto aqui. Eu não estou enxergando. Ah, não é um texto. É só uma... É um infografo esquemático. Está bom. Esquema sem problemas. Assistividade 1. Atividade de aulas. Ah, não. Isso aqui é... Recurso utilizado. Ignora. Metodologia. Estratégia. Observações. Sugerimos desenvolver a assistividade. Quando não, eu não vou desenvolver a assistividade da classe de ninguém. Eu vou desenvolver sozinho. 44. Página 44. Segue comigo. Ativando os conhecimentos prévios dos estudantes. Professor. Forme uma roda de conversa. Nem ferrando. Roda de conversa online. O que eu faço com vocês? Que se eu faço macumba online? Está louco? Não tem como isso aqui, não? Forme uma roda de conversa e inicie essa atividade mobilizando os conhecimentos prévios dos estudantes. Conhecimentos prévios quer dizer que você sabe alguma coisa antes. a fim de saber como eles costumam estudar e revisar os conteúdos das aulas. Tem algum estudante na minha aula já revisou conteúdo de alguma? Não tem como estudante estuda, cara. Estudante não estuda porcaria nenhuma, cara. Isso é uma puta de uma utopia. Nenhum estudante estuda, cara. Vocês estão loucão, mano. Enfim. Revisando os conteúdos das aulas. Para isso, é importante que responda as seguintes perguntas. Responde aí, vocês. não tem galera que eu vi isso aqui. A pergunta é 1, 2, 3, 4. 4 só. Como você costuma revisar o que aprendeu na escola ao chegar em casa? Nem eu revisava na minha época. Vocês revisam, não sou o que, né? Quais procedimentos de estudo você utiliza no seu dia a dia? Eu também não estudava no meu dia a dia. Você utiliza ou já utilizou esquemas quando está estudando? Eu não estudava. Como é que eu vou utilizar esquemas no estudo? Você está estudando na porcaria do cursinho para passar na porcaria do vestibular e na porcaria da faculdade que eu quero obrigado. Eu dou aula sem estudar também. Eu dou aula na mão. Eu não gosto de ficar estudando, não. De que forma eles ajudaram? Não ajudaram. Não estudei. Vocês estudam, galera? Quem que caixias aí de vocês? Se tem algum caixias aí que já estudou na vida? Se você costuma estudar, vai lá e responde aí. O que você aprendeu na escola e estudou ao chegar em casa? Revisando, né? Quais procedimentos de estudo você efetivou nesse dia que você revisou alguma coisa? Você utilizou algum esquema quando tivesse estudado algum dia qualquer aí da sua vida? De que forma eles ajudaram? Esse esquema que você utilizou ajudou de alguma forma? Responde aí se você já estudou. Eu não estudei, não posso nem responder isso. Tirando os esquemas que eu fiz na faculdade e no cursinho, mas esse é outros 500, eu não vou responder essa pergunta, não. Aí tem uma árvore bonitona aqui. Olha que imagem legal, que imagem didática, que chique. Essa é bem feita, hein? Foi feita por um designer em 2001, hein? 2001. Designer profissa, mano, profissa o cara. Página 45. Retomando o esquema. Professor, bora lá, bora lá. Na situação de aprendizagem 4, volume 1, os estudantes aprenderam a diferença entre resumo e esquema. Eu ensinei isso? Acho que ensinei, não lembro. Nessa atividade, vamos retomar o que são esquemas, a fim de facilitar os estudos de todos. Vamos lá, eu não lembro o que é esquema, mas a gente vai descobrir de novo. O esquema representa a síntese do texto, funcionando como um roteiro que foi lido de forma concisa, com uma abordagem mais objetiva. Ele representa um esboço das principais ideias contidas no texto, devendo ser elaborado na mesma sequência em que o texto original foi escrito, apresentando as partes mais relevantes que estão contidas nele. Então é mais ou menos isso aqui. Tipo assim, vou comprar alguma coisa, na verdade é uma lista de compras, só que eu vou comprar na ordem que está na lista. Então você vai no supermercado e segue a lista certinho. Se você ler um texto, você vê quais os momentos do texto. E você segue os momentos do texto certinho. Se o texto começa ali na introdução, se ele tiver algum tipo de coisa que vale a pena ser anotada, você vai anotar como se fosse parte da introdução. Você não pula direto para o meio do texto, você vai fazer a introdução, depois o meio, depois o fim. E se você anotar as ideias da introdução, do meio e do fim, em ordem de aparecimento. Você não vai direto para o fim. Então tem as ordens adequadas de leitura e de esquematização do texto para representar a estrutura geral, como se fosse um esqueleto com a síntese das informações textuais. Mais ou menos, um resumo das informações textuais. Isso aqui é mais síntese mesmo, é mais sintético. Características do esquema. Ele sintetiza as ideias principais, centrais, de um texto por meio de palavras, chave, remetendo ao leitor a visualização de pontos tidos como mais importantes. Ele é essencialmente visual, essencialmente visual, como se fosse o esqueleto do texto e assemelha-se aos mapas conceituais e mentais, reduzindo-se somente aos conceitos tratados pelo autor. Ele faz apenas uma enxugada geral, ele é um esqueletão. Ele é um mapa conceitual e mental. Traduz somente os conceitos tratados pelo autor, não põe nada de novo lá. Mas nada mesmo, tudo que tiver no texto tem que ser reproduzido no esquema. Não põe a sua opinião ou a sua voz no esquema, beleza? A linguagem do esquema deve ser clara e objetiva para permitir um bom entendimento do leitor, no caso você mesmo porque você está estudando. Podem ser utilizados diversos símbolos como letras, números, retângulos, círculos, setas, desenhos para você fazer um esquema no caderno para ficar mais fácil para você se orientar. Deve ser fiel ao texto original. Também é esquema, esquema é mais visual, então tem todo aquele negócio de destaque. você deve ser fiel ao texto original, fazer simbologia, letras, setas e whatever mais. Se precisar. Seguindo, conforme já vimos, o esquema pode ser feito manualmente ou por meio de aplicativos e é uma excelente ferramenta para auxiliar na organização das ideias, sendo útil na elaboração e compreensão dos textos. Então tem esse negócio aqui de... do esquema pode ser feito manualmente ou por meios de aplicativos e é uma excelente ferramenta para auxiliar na organização das ideias. Eu nunca vi aplicativo fazer isso, mas eu já sei que tem mesmo, tem uns aplicativos que fazem esse negócio aqui. É útil para elaborar a compreensão dos textos. Você pode, por causa do esquema, compreender melhor o texto? Talvez compreenda sim. A seguir, vamos ver um esquema ilustrado. Temos a ilustração de um esquema e como foi explicado anteriormente. Aí tem um esquema aqui, síntese do texto, que vai direto para as ideias principais. Tem as palavras-chave também nas ideias principais. Tem o visual do texto, que é uma coisa... o visual do esquema, para você ter um visual, mas é claro. E esse visual tem uma linguagem. Essa linguagem é clara e objetiva. A linguagem é simbólica. A simbologia tem letras, números, retângulos ou círculos. Ou setas também. Ou símbolos, setas ano próximo. Se você está acompanhando o PDF, você sabe o que eu estou falando. É fiel ao texto. Aí tem ali a letra, os números, retângulos, círculos, setas, desenhos, etc. Então, todas as letras, os números, os retângulos, geram as setas. As setas são posteriores às letras, aos números, aos retângulos. De acordo com esse esquema aqui. Você é fiel ao texto, tem simbologia, tem linguagem, tem visual, tem síntese. Ela é clara, as palavras-chave, as principais ideias. E é isso aí. Entenderam? como é que funciona? Perfeito, né? Entenderam? E ainda mais pra frente. Deixa eu ver que oração. Tem ainda meia hora de aula. De boas. Caraca, meia hora ainda, mano. Tortura, velho. Mas por que tem meia hora ainda? Ah, tá. Lembrei. Já está aqui. Espera aí. Água. Temos aqui mais um quadradinho. Um quadradinho tedioso que diz o seguinte, esquemas elaborados por várias pessoas sobre o mesmo texto. Nunca serão iguais. Pois sua montagem é variável. Cada pessoa tem seu estilo para escrever. Umas preferem utilizar apenas palavras, algumas preferem usar setas, fluxogramas, formas, outros símbolos e assim sucessivamente. Está dizendo da forma, tá? Mas o mesmo conteúdo varia também porque o conteúdo é tipo as pessoas não pensam igual, não tem as palavras-chave que são iguais. Elas variam em todos os sentidos de entender as coisas. Então não é só na forminha do quadrado, da seta ou whatever que vai mudar o esquema do texto. É no conteúdo também. Página 47. Elaborando um esquema. 2.1.3. Elaborando um esquema. Agora que você retomou o que é esquema e aprendeu sobre as suas características, revisite a situação de aprendizagem 1 que está lá em cima e faça um esquema de resenha do filme. O Alto da Compadecida. Nossa, vai ter que ver o filme, cara. Quem não viu o filme ainda, vê. Quem não viu, ignora isso aqui porque você não... pega o filme que você viu aí. Um esquema de resenha do filme da Marvel que você gosta aí. Homem-Aranha voltando pra casa. Wolverine morrendo na casa. O Homem de Ferro perdendo o Homem-Aranha em casa. Sei lá. Escolhe o filme da Marvel aí e vê. Sei que você gosta. Faz o esquema de resenha dele, resenha o filme. Depois você faz um esquema daquele exemplo de cima ali que vocês viram no quadro de cima. Elaborando a sua resenha esquemática do filme da Marvel que você gostar porque você não deve ter visto o Alto da Compadecida. Vocês não têm cultura. Vocês não são brasileiros nem nada. então esquece. Eles são brasileiros mas não têm cultura brasileira então eu também não vi direito. Faz tempo que eu vi tudo faz. É, seguindo. O seu esquema pode ser feito em uma... Ah, cartolina, velho. Cartolina. Faz sulfite mesmo. Faz um sulfitão aí. Se não tiver. Se não tiver, faz na folha de cadarmo mesmo. Faz na folha de cadarmo, é o sulfitão. E seguinte, ó. Não vai ser exposto porque essa aula aqui é aula presencial ou na aula online. Isso aqui não vai ser exposto em porcaria nenhuma. Faz pra você só. É um exercício pessoal de plena responsabilidade sua por alto esmero da sua própria vida. Não vai ser compartilhado, não vai ser entregue, não vai ser porcaria nenhuma. Ninguém vai observar isso aqui não. Então segue a seguinte, ó. Professor, aproveite para sinalizar aos estudantes que os esquemas se diferenciam devido ao estilo da escrita. Que varia de pessoa para pessoa e que não há certo ou errado. Pois o que importa é que cada um busque em sua maneira a sua maneira de estudar a partir da elaboração do seu próprio esquema. Então, todo mundo que fizer de um filme e uma resenha ou não, um esquemão da resenha, vai ter uma resenha diferenciadona, particular e que não existe certo e errado. Cada um é individual e fazendo a sua própria obra de arte. Para saber mais, amplie o horizonte, estimulando os estudantes a fazerem esquemas gratuitamente pelo computador na plataforma LucidHeart. LucidHeart. Disponível. Está aqui o link. Vocês podem acessar. Eu vou colar para vocês na caixa de texto de vocês. A palavra ele talvez não era ainda. Mas você vai ter que fazer um cadastro, um login. Então, se cadastrem aí, seus peões, se cadastrem, façam os esqueminhas puramente online na LucidHeart. LucidHeart. É esse o nome. Beleza. Isso aí. Está compartilhando a tela ainda? Tá. Ok. Então, para vocês acessarem aí e fazerem o seu esquema de autodidatismo, aprendendo a resenhar, aprendendo a fazer esquemas de filmes, é meio que uma espécie de esqueleto mesmo, tá? Vai acabar a aula e vai para a próxima. Nem queria continuar para as malas, né? Caraca, mano. Eis a questão. Tô com a preguiça de ir para a próxima página. Mapas conceituais ou conceituanos mapas? Estou afim, não, mano. Não estou afim, não. Página 48. Ô, inferno. Vamos ver se tem algum tipo de coisa para eu passar o tempo com vocês, porque eu não estou afim de seguir em frente. Está indo muito rápido. Eu não quero ficar indo muito rápido esse texto aqui. E a coisa de outro assunto, eu não estou com saco, né? Vamos voltar, vamos voltar no tema. Vamos voltar lá para cima. Lá para cima. Matamos um bloco inteiro aqui já. Gigante o bloco. Aprendizagem 2. Situação de aprendizagem já era. Passamos reto, passamos a faca nela. E agora estamos na... nos mapas conceituais ou conceituando mapas. Tividade 2. Ah, sem dar muito espalhão, vamos voltar lá para cima. Não vou fazer isso, não. Vamos mostrar alguma coisa que aparece nos anexos aqui para entrar. Bora, vamos trabalhar nos anexos. Vamos começar de baixo para cima, tá? De baixo para cima. É isso, velho. Não tenho a mínima ideia onde eu caí aqui, mano. Seguinte, eu vou jogar até um copiar-colar e vou colar no... No... Mas o que serve esse negócio? Vou copiar-colar um negócio que não sei porque serve para vocês, tá louco? Bom, acho que é útil, velho. Vou dar um... É do Fiscar, então? Vou bater um copiar-colar link, tá aqui também na página de... chat de... conversa de vocês. Interajam aí nessa plataforma estranha, não sei que plataforma é essa. Olha lá, quanta gente. Nossa, velho. Que bizarro. Olha lá, olha lá. Não tem dialógica esse negócio, hein? Vamos investigar o site. Comunidade de aprendizagem. Tertulhas. Eu não sei o que é tertulhas, cara, que palavra estranha. Prevenção de violência do gênero, educação antirracista, vida adulta. Para conhecer mais sobre os trabalhos de cada eixo, navegue pelo menu. Ah, esquerda. Hum, vamos ver o que é tertulha para saber o que é. São atuações educativas de êxito, porque se demonstrou através da ampla pesquisa que contribuem efetivamente na melhoria de aprendizagem escolar de estudantes de diferentes níveis de ensino. Ah, tá. Bem como na melhoria da convivência escolar. Bacana. Bacana, bacana. Legal, legal. Então, cortando o site aqui, vamos dar uma fuçada ali na bibliografia. Aprenda duas vezes mais rápido com a Seneca. Empresa de educação, provavelmente, de um Faria Limer qualquer que é dono de metade do PIB de São Paulo. Provavelmente. Vou clicar com o link aqui também para vocês poderem ter acesso a essa coisa burguesa aqui. Provavelmente, cara pra cacete. Suponho, né, que tem um preço inacessível. Não sei. Mas é aquelas coisas da meia boca que ele joga na pedagogia. Faz com que você, sei lá, é... Ah, tem atividade gratuita. Falando bosta aqui. Atividade gratuita. Tô falando propaganda enganosa. Olha lá que vergonha. Legal. Uma plataforma educativa. Falei mão de merda aqui dela. Perdão por isso. Conheçam aí. Tiram suas próprias conclusões. se quiserem. Se não quiserem, não precisam. Ninguém é obrigado. Mas interessantezinho também, vai. Seneca Learning. Seneca Learning. Boa, boa, boa. E essa plataforma? O que que é? Essa aqui é PerkDoc. PerkDec for Google. O que que é PerkDec? Eu não sei. Tá gringo isso aqui, né? Como é que eu vou ler gringo, mano? Eu não leio gringo, tá? Vocês lerem gringo ou vocês traduzem aí pra mim? Quer dizer, eu leio gringo, mas não tô a fim de traduzir. Mas leiam gringo aqui. Vejam do que é esse negócio. É uma plataforma também educativa. Pra vocês aprenderem a se tornarem educados e comer com garfo e faca na mesa. É pra isso que serve. Sem os cotovelos na mesa. E é o seguinte. É totalmente gringa. Se derem sorte, leiam. Se não derem, não leiam. Azar de vocês. Tá aqui o linkzinho. Eu tô trabalhando e o meu trabalho é colar link na porcaria do chat. Ih, cliquei duas vezes. Ah, deu certo. Colar link no chat é minha profissão. E pra cima. PerkDec. Nearpod. Nearpod é o que? Outra plataforma educativa? Caramba, quantas plataformas educativas. Nossa, que site gigante. Todo gringo também. Azar de vocês. Vão lá no Google Tradutor. Pra traduzir essa bodega, que eu não vou trazer pra ninguém. Aí vocês vão lá e falam o seguinte. Whatever you cheat. Is this Nearpod? Tô pagando a bosta, mano. É... Bora pra outra propaganda gringa. Propaganda. Plataforma gringa pra vocês. Tô aqui dando uma de garota propaganda dos gringos. Faz parte. Depois do Nearpod temos qual aqui? Edu Google. Essa é brasileira, né? Brasileira. Ah, essa é em português. Essa não é gringa. Olha que legal. É o Jamboard. Jamboard é uma palavra em inglês, mas enfim. A vida devida a aprendizagem com a Jamboard. Então, temos vários novos alunos aqui. Recursos dos mais diversos. Pra você aprender japonês? Ouia? Não sei. Não conhece a plataforma. Vocês também são convidados a clicar aqui. Aprender as coisas. Clicar no aplicativo. Ver como é que funciona a dinâmica aqui de ensino. Tem um monte de aba que vocês podem ver aqui em cima. O negócio vai longe. Tem suporte. Tem recursos de programação. Alfabetização. Produtos. Gugula de aula. Meet. Não sei como é que funciona esse negócio não, mas... Nem sei pra que serve essa coisa aqui. Esse site, mas... Na vida das dúvidas, outro link pra vocês. Fiquem de graça aí pra vocês. Link gratuito é sempre bem-vindo, né? Tô aí mandando spoiler pra vocês. Spoiler e spam, né? Spamando vocês na sua vida. Temos esse quiziz. Quiziz. Nossa, site estranho, site. Também é gringo. Também é gringo. Não sei, não vou ler. Outro site com... Singap. Inscrição. Enter code. É um site bonitinho até. Bacaninha. Bem feito. Vou bater também um colar aqui pra vocês... Saberem do link dele. Podem acessar. E depois, se tiverem interesse, vocês podem interagir com o tal de Quiziz. Que é um site gringolês. Gringolês. Seguindo pro próximo site, que vocês podem também conhecer. É o tal de Carrot. Carrot. Que é outra plataforma de aprendizado... Caraca, os caras colocaram tudo isso que existem aqui, hein? Gringa também, claro, né? Fizeram pente fina pra todas as plataformas de aprendizado. Todos os lugares do mundo, assim. Acharam tudo. Catalogaram tudo e jogaram todos os links aqui na bibliografia do seu negócio. E a próxima é o Mentimeter. Mentimeter. Estranho. Essa aqui é... Finalmente não é gringa. Ela tem uma apresentação em português. Bacana. Essa é bacana, hein? Mas, infelizmente, dá pra perceber que ela é paga. Porque tem uma coisa chamada de preços aqui. Isso é pago, cara. Não tem nada que seja de graça no mundo, né? Palestrante, produto, blá, blá, blá. Não confiei nessa plataforma, não. Mas eu vou colar também pra vocês aí. Tá com cara de plataforma de burguesinho de merda. Mas, né? Paciência, paciência. Jamboard. Jamboard é aquela que tava sendo citada lá embaixo. Rapaz, não existe o Jamboard, cara? Jamboard o link não existe. Olha lá. Vou descontinuar a plataforma. Que coisa. E aí tem essa Etherpad. Etherpad. Caraca, que louco. Etherpad. Gostei disso aqui. Isso aqui, infelizmente, é gringa também. Achei bacana isso aqui. Vou, novamente, por via das dúvidas. Mercê da consciência. Copiar e colar o link. Dá um Enter. Pode ir pra lá. Merpad. Etherpad. Tem os links que eu não tenho o site bonitinho, né? Tem os links que vai direto. Isso aqui é um bloco de... Parece que é um bloco de esquema de Excel no... Mal feito, na verdade, né? No Windows. Não, é o que parece, né? Pra mim é esse meu porco. Ah, Trello eu conheço. Só que eu já ouvi falar, já. Trelinho, Trelinho, Trelinho. Não usei direito, mas vou copiar o link deles também. Tá em Portuga, mas faço pra vocês. Enter na fuça. Isso aí. Conheço a Trello. Padlet. Padlet. Dashboard. Padlet, eu não sei, cara. Tô meio achando suspeito esse negócio aqui, hein? Parece um site de narcotráfico, mas não sei. Ah, eu vou deixar aqui pra vocês também comprar as drogas lá no site. Se quiserem brincar de mercado negro e comprar as cocaína, vocês compram nesse site. Study Padlet. Tinha uma chamada chamada Gulbrouch. 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 Acho que o Gulbrouch eu já tinha falado com vocês, né? Eu lembro dessa Gulbrouch. Gulbrouch. Ou foi na outra aula que eu falei? Com a outra turma. Talvez. Acho que era da outra aula da outra turma. Finalizando, então, todas as plataformas educativas aqui. A Gulbrouch, uma dos outros, é da plataforma de outra turma que eu não vou repetir. Mas nem lascando. Então, vocês ficam sem acesso a essa plataforma dessa outra bibliografia. Tem acesso ao PDF aí no meio do inferno, nesse chat aí que tá lá pra cima. Pode baixar o PDF e mexer nas botaria aí nos links que estão aí no PDF. Mas se tiver interesse. Se não tiver interesse, se faz com que se bem entende. O problema é de vocês. Isso aí não sou eu que resolvo. Mas, por via das dúvidas, tá aí os links. No, 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 no... Alguns deles, pelo menos. No chat. Outros links não estão. E esses que não estão, vocês não vão ter. Nasal de vocês. Porque eu tô de mau humor e não quero passar. E é isso aí, galera. As folas de hoje não acabou ainda. Porque tem mais 12 fucking minutos. E agora, o que que eu faço, meu Deus? E agora, o que que eu faço? Descompartilhar a apresentação? Descompartilhar a apresentação? Deixa eu me arretar nessa cadeira aqui que tá tudo torto. Aí, galera. Seguinte, velho. Errou. Errou. Acabou o conteúdo. Não quero avançar. Não quero retroceder. Tô lascado. Tem 13 minutos de aula pra eu falar abobrinha aqui enquanto eu enrolo vocês. O que eu vou fazer nesses 13 minutos do vácuo? Ah, eu vou mexer no WhatsApp. Why not? Só tem abobrinha aqui. Eu não vou responder ninguém, então não vou nem mexer mais. Vou mexer em outro lugar. Caralho. Eu tô gravando com o Bessa, cara. Eu não posso mexer no WhatsApp agora. Ô, bicho burro. Ai, puta. Ok, vamos clicar nesses links aleatórios e brincar com... Olha que legal essa aula aqui da professora. Com ideografos... Ideogrifos. A cultura da Mesopotâmia. Olha que bonito. Olha que charmoso. Olha essas imagens. Olha aqui, galera. Olha essas imagens, mano. Olha aqui, mano. Stonehenge, mano. Olha lá essa bunda grande aqui. Olha lá, mano. Olha que bonito. Olha que legal. Olha lá esses tourinhos, né? Na parede, mano. Pictografia. Pictografia. Arte rupestre. Arte rupestre. Vamos observar a obra de arte aqui. Vamos lá. Olha o tourinho. Tá vendo o tourinho? Que bonito. Olha o viadinho. Tá vendo o viadinho? Que bonito. Olha, olha. Olha o cavalinho. Olha o cavalinho, mano. Desenharam o cavalinho. Olha, isso aqui é o quê? O deusebu? Não, é o búfalo. A vaquinha, a vaquinha. Olha a vaquinha demoníaca, mano. Isso aqui é a vaquinha quando tá com exorcismo, né? Já exorcisado. Tá branquinha já. A vaquinha demoníaca purificada. Olha que bonito. Isso aqui foi o cara fazendo conta e ele errou o resultado. Como você viu isso? X igual a efeito de reta, barra, barra, barra. Ele desenhou errado. Ele errou. Então ele tem que fazer a conta de novo. Olha que legal. Olha a escultura. A escultura. Nossa, que charmoso. Olha lá. Isso aqui é o quê? É a escultura de uma mulher, cara. Essa mulher aqui, ela é a mulher de um... De um titã. Por isso que ela é toda deformada. Ela foi corrompida pelo poder do Gênesis Gigantescos. Isso aqui é aquelas figuras que a professora explica nos textos aqui, assim, embaixo depois. Olha que bonito. Isso é um lanceiro. Olha que legal. Ele tem até um escudo na mão. Olha que legal. Olha que legal. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é isso aqui. Não tenho a mínima ideia. É vaso? Acho que é vaso, hein? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que legal. Tem perninha. Tem bracinho. Tem uma cabecinha. Tem uma gravata. Olha que gravata. Tem gravatada. Chique, hein? Você trabalha na fara lima, hein? Chique. E essa aqui é o quê? Essa aqui é a mulher peladona, mano. Peladona. Olha que bonito, mano. Bonitão, hein? Aí tem aqui um textão pra vocês dar uma lida. Tá em letras minúsculas. É feito pra você forçar a vista. Não dá pra ler isso aqui, não, hein? Sacanagem. Dá um zoom aí, professora. Lança um negócio em letras miúdas, mano. Olha que legal. A pessoa um pouco doentia, né? Porque não tem braços na face. Essa aqui foi corroída pelo tempo. Traço da face. Mas vamos lá, vamos lá. Olha que legal essa escultura aqui da Ilha da Páscoa. Uma cabeção aqui, olha uma cabeção. Olha lá, que bonito. E essa aqui? Essa aqui também é do Ilha da Páscoa, né? Olha lá, cara. Que bonito. E a cobertura pra não tomar chuva, né? Eles estão protegidos da chuva. Legal, que legal. O cara sabe tudo, hein? Pensa em tudinho, hein? Pensar até na cobertura da chuva do negócio. Aí tem o Stonehenge, hein? O Stonehenge é clássico, hein? Isso aqui é na Inglaterra, né? Na Ilha da Inglaterra, lá. Nessa terra, as pedras foram empilhadas pra alguma coisa da Macumba, lá, que eles fizeram depois. Aqui é uma outra foto do Stonehenge com um ângulo um pouco diferenciado. Fazer sacrifício ali. Sangue de virgem. Sangue de virgem. Sangue de vocês, aí. Olha lá, isso aqui é um Stonehenge na África. Com outras pedras empilhadas. Que bonito. Isso aqui é outro Stonehenge, voltando pro original. Onde tem o sacrifício dos virgens, lá. Aí, hein? Aí sim. Isso aqui é da África, de novo. Com o sacrifício dos casados. Os casados que morrem aqui, tá? Só os casados que é sacrificados, né? Isso aqui. E aqui tem a figura materna. Tanto quanto estranha, mas tudo bem, né? Aqui tem uma figura de um elefante. Um elefante com asas, mano. Que chique. Aí sim. Elefante alado, mano. O Dumbo. Aí sim. E nessa aqui tem um cabrito. Bonito esse cabrito, hein? Bem feito. Bacana, tem um relevo legal aqui. As musculaturas do cabrito. E aqui é a arte egípcia. Tá vendo o farol? O farol tá aqui, ó. Na carroça, porque ele não anda de pé, né? Só o sul de turno da pé. O farol tá aqui. Olha essa pirâmide. Essa é a Azteca, hein? Essa é a Azteca. Pirâmide bonitona também. E aqui uma outra pirâmide Azteca. Isso aqui nem foi. Ah, foi sim. Olha lá que legal. Olha lá o topo dela. Você mora aqui na cobertura com a piscina particular e privativa. Chique, hein? Olha quanta escada pra você chegar no topo do seu caso. Aí sim. Não tem elevador não, hein? Vai tudo na mão mesmo. Você vai ter que andar a escada por degrau por degrau. Sem elevador. E aqui é a Mesopotâmia. Rompida pela droga de uma palavra no meio do negócio. Deve ser a torre da Babilônia, né? Mesopotâmia. Bonitão, bonitão. Olha que legal essas cores aqui. Esse aqui é um museu, né? Olha que bonito, cara. Olha lá. E podia dar zoom nessa imagem, né? Puta, o professor dá umas imagens do tamanho micro, velho. Apenas com essa imagem é aonde, mano? Tudo pequenininho. Não pode ver nada. Isso é um cachorro, né? Um cachorro grifado numa parede de azulejo. Aí sim. Isso aqui é o quê? É um leão, né? É um leão sendo esfaqueado por múltiplas lanças. Aí sim. Tá podendo, hein? Genocídio. Podendo, mano. Aí ele fala da arte aqui. Uns textinhos pra vocês lerem também. Vou levar pra casa. Aí tem uma arte bonitona aqui. É egípcia também. Olha lá como é da hora. Olha a coloração. Olha os peixes aqui, mano. Olha os peixes, mano. Aí sim, cara. Olha a parede, mano. Olha os peixes. Que é da hora, hein? Tá bem feita. Isso aqui é de egípcio também. Aqui, raposona. O deus egípcio da morte. Anubis. Anubis. E a cara de corvo. Cabeça de corvo aqui também. Olha lá que legal. Que legal. Eita, hein? Aí tem o zero grifo que você não consegue traduzir, mas nem que você queira. Aí sim, ó. A galera fantasiada de cosplay de corvo e de chacal aqui. Tudo de invindade, hein? Tudo de invindade. Da hora, hein, mano? Aqui tem uma águia. Olha lá. Esse aqui é o primeiro homem que voou no planeta. Ele pulou do precipício com asas de ave. E sobreviveu, aparentemente. Aí sim. Aqui são as prostitutas do Egito Antigo. Infelizmente, em nenhum lugar é santo. Até lá tinha isso. E aqui é o rei tudo coloridão, mano. Isso é fodão, hein? Tudo colorido, mano. O cara manja. E aqui tem ele batendo. Nossa, tacou flecha no próprio cavalo. O assassino lazarento. O cara na carroça, tacou flecha na nuca do cavalo. Psicopata. Psicopata. Não, né? Zoado isso aí, mano. Mira direito essa porra aí, mano. Vai tacar flecha no seu cavalo. E aqui, aqui, aqui. Aqui é um casal hippie, velho. Casal hippie no Egito Antigo. Caraca, tinha isso no Egito Antigo? Aí sim. Chique. E aqui? E aqui temos o quê? Aqui temos uma costureira. Aparentemente. Sei lá. Estranho, né? Margem diferenciada. Não sei. Eu e o grifo não vou conseguir ler, não. Aqui tem vários animais aleatórios. Eu não sei decifrar. Aqui é um cisne, né? Um pato. Aqui é um pássaro. Aqui é um peixe. Aqui é uma vaca. Aqui é uma coruja. Aqui é uma aranha, né? Então, se você ler, a palavra vai ficar o seguinte, ó. Passarinho foi na vaca, picotou a vaca na porrada e chamou o pombo chamado coruja pra ajudar, que bateu na girafa e que deu uma facada na cruz. Aparentemente é isso, hein? Da hora, hein? Traduzindo aqui o hierogrifo do Egito. Chegou. Da hora, mano. Ah, não. Agora tem o alfabeto dos caras aqui. O passarinho é A, cara. E a cobra é B. E o peixe é D. E a... Nossa, mano. Que zoado, hein? Tá traduzindo hierogrifo. Aí sim. Peixe quieto não vou traduzir, não. Foda-se. Tô podendo. Tô podendo, não. Deixa eu ver quanto tempo de aula tem. Favorzinho pra nós. Olha lá. Quatro minutos. Aí sim, mano. Quatro minutos. Vamos lá, vamos seguir nós. Olha que bonito. Olha que bonito. Um monte de gravura na parede. Vai lá. Pato. Pato, pato, filha. Pato, pão. Abraço. Abraço, triângulo, sol. Nossa, que linguagem estranha. O alfabeto deles é muito estranho. Aqui é o quê? Águia voando de novo. Nossa, chiquinha. Se voa pra caramba, mano. Essa imagem. Aqui tem o quê? Ah, aqui tem o quadro. Deurografos e suas letras correspondentes. Aí tá feito, hein, mano. Olha lá. Dois pentes é o E e Y. Um caramujo é F, PH e V. Nossa, caramujo poderoso, hein. Três letras ao mesmo tempo. Temos aqui o pente e passarinho é U. E a coruja é M. E a mãozinha estendida pra dar um Oi é D. E a xícara de café é CH. E a perna é B. E a ondulação em Tio infinito é N. E a corda pra se enforcar é O. E a bengala é S. Aí tá podendo. E a xícara com a bengala pra você tomar chá enquanto você manca é X. Aí sim, hein. Da hora, cara. E o Erogrifo é chique, hein. Esses caras são criativos. E acabou, cara. Acabou a aula da moça, mano. Até dá um explicado aqui pra falar o que é o Erogrifo. E o Erogrifo é uma escrita pictórica do Egito Antigo. Também usada para designar a escrita dos Aztecas e de outros grupos indígenas americanos. Símbolo de difícil compreensão. Imagem repleta de enigmas. Mas conseguimos traduzir ali, mano. É fodão, cara. Traduzimos todas as linguagens em libras deles ali, mano. Mas aí, galera. Gostaram do Erogrifo? Da aula da professora? Vejam a aula da professora. Eu sei que vocês não viram que vocês são uns pangon do caralho, mas... É... Vejam a aula da professora aí, mano. Tá que ela não gravou a aula. Só pôs a aula em texto e imagem. Ela também é pangona do caramba. Ela não grava a porra da aula. Mas... Mas se ela gravar, vejam a aula dela aí, mano. Beleza? Seguinte. Temos mais dois minutos de tédio aqui. Tem que eu tô em rola pro tempo passar. Porque eu não quero avançar na porcaria do capítulo seguinte. Porque é perda de tempo. Eu vou avançar no capítulo seguinte e eu tô entediado. Então... Azar de vocês. Semana que vem a gente termina essa porcaria desse capítulo. Na verdade, a outra metade, sei lá, do que do capítulo. Que eu acho que é a capítulo que aconteceu nesse capítulo. Mas é alguma coisa do livro. Beleza? Então é isso aí. E por fim, mas não menos importante. Azar de vocês. O problema é se vocês... Temos dois minutos de aula e eu tenho rolando aqui pra aula passar logo. Lembrando que as outras duas metades das outras... De um terço da aula. Não. Tem um terço de aula dada e dois terços de aula de plantar de dúvida. Porque eu não sou trouxa de ficar aqui vinte e quatro... Três horas e pouco olhando pra parede. Enquanto eu dou aula pra parede. Porque vocês não estão aqui. E essa aula aqui exigiria que vocês estivessem aqui pra plantar... É... Plantar não. Pra colher as dúvidas de vocês e plantar a informação na alma de vocês. É o ensinamento sagrado. Mas como vocês são os bandos de panguão. Eu também não sou lá o melhor professor do mundo. Eu só dou uma aula de três. E as outras duas eu fico de plantão olhando pra parede. Esperando que alguma alma apareça. E a alma nenhuma aparece. Porque você nem deve saber que essa aula existe. E nesse caso, vocês levam falta e foda-se. Porque é azar de vocês. Porque eu sou da presença pra quem vê a aula. E até o momento que eu sei que eu preencher as bodegas todas. Tá todo mundo com falta coletiva genérica. Se isso vai dar algum problema ou não. Eu não tenho a mínima ideia. Pra mim ou pra vocês não tem a mínima ideia. Eu vou descobrir quando o conselho de escola acontecer. Então, estão avisados aqui. Sendo que vocês nem viram esse vídeo. Nem ouviram o que eu tô falando. Então, estão avisados apenas no espírito. Porque não no corpo. O corpo nunca aconteceu de presenciar essa obra da cultura contemporânea. Chamada aula. Ok? Então, é isso. 50 segundos de aula. Acabando. E... Azar de todo mundo. Mas bacana aquela aula da professora de hierogrifo, mano. Eu devia fazer de novo a aula dela. Acho bacana. Eu fiz umas aulas de arte na faculdade. É bacana. Lógico que era de filosofia da arte. Não era de filosofia... De arte, arte mesmo, de verdade. Era só especulação crítica sobre os textos artísticos. O que é bacana também, até. Mas não tinha tanto empenho, assim, em ser mais metodológico e tal. Esquemas mais loucos, assim. Mas é isso, galera. 20 segundos, contando. E vai acabar daqui a pouco. Olha que legal. Tá dispensado, galera. Pode sair. Vai bater sinal. Sinal aqui, velho. Tem sinal aqui nessa porra. É... Bom... 5, 4, 3, 2, 1. Falou. Até semana que vem. Até mais. Falou. Pessoal do BS do YouTube aí, galera, também. Obrigadão. Até mais. Quem aguentou até aqui. Tá firme, firme e forte. Falou também. Boa semana. Até semana que vem. Se tiver algum insano que quiser ver essa bosta aqui. Falou. Tchau, 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 tchau.